Gabriel Inácio era compositor, cantor e integrante da torcida organizada do Goiás. Conhecido como MC Gringo, ele postava canções próprias nas redes sociais, declarando amor pelo clube que torcia. Mais um herói se foi que cumpriu o seu papel, nos protege aí de cima da legião do céu. Segundo a polícia, no dia 13 de agosto do ano passado, Gabriel morreu depois de um acidente de trânsito que foi intencional. As investigações apontaram que membros da torcida organizada do Vila Nova são os responsáveis por jogar o carro em cima da moto da vítima. Gabriel era filho único de Maurício Inácio, que não se conforma com tanta covardia. Fanatismo total. Eles fazem a música provocando de um lado e o do outro lado faz provocando também. E aí eles não aceitam porque começa essa confusão toda aí e dá a morte. Meu filho foi assassinado por conta disso aí. Em 2019, Gabriel teria se envolvido numa briga entre torcidas e acabou preso por um ano. Respondeu pelo crime, mas teve a prisão revogada por falta de provas. Foi a partir daí que ele começou a ser ameaçado de morte. Eles prometeram que se meu filho fosse solto, eles iam entregar meu filho moído, iam moer meu filho. Eles cumpriram a promessa, matou meu filho. Gabriel Inácio tinha 26 anos. Ele morreu depois que o motorista de um carro jogou o veículo em cima da moto que ele pilotava, bem neste trecho da avenida T2, no setor Bueno. Gabriel perdeu o controle da direção e bateu de frente neste poste. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu a poucos metros da casa onde morava com o pai e a mãe. Segundo a polícia, os criminosos chegaram a perseguir Gabriel por mais de 3 quilômetros. Inclusive, monitoraram a vítima por mais de uma hora antes do crime em um posto de gasolina. Um ano se passou e ninguém até hoje foi responsabilizado pela morte de Gabriel. Gostaria que a justiça me explicasse isso aí. Isso aí que eu quero saber. Por que os caras estão soltos? Dói demais. Dói muito, né? Dói muito e fica aquela sensação de impunidade, né? Não tem justiça. Cadê a justiça? Oito pessoas foram identificadas pela polícia, mas somente uma chegou a ser presa pela morte de Gabriel. O motorista de 31 anos, que jogou o carro contra a vítima, foi solto e responde o processo em liberdade. O inquérito foi concluído. A polícia civil fez o papel dela e eu quero saber por que os caras estão soltos. É isso que eu quero saber.